Eu tenho algo a te dizer, espero que tu possas perceber. A caminhada do amor, além de Luanda, também deixou a sua marca nas demais províncias de Angola, reiterando a importância de nutrir e celebrar os laços amorosos em todo o país. Quando tiver de voar, eu te vou levar. No Ambu, o evento contou com a presença do Bispo Xavanga e a sua esposa, que guiaram os casais presentes em uma jornada de reflexão e conexão. O amor faz-me ser o que eu nunca fui e já não sinto medo de arrastar. No Quando Cubango, o evento não foi menos especial. Conhecido como The Love Walk, celebrou seu amor com muita alegria e diversão, destacando que a felicidade e a união são fundamentais para a construção de relações duradouras e significativas. Está sendo bom, porque tiramos tempo para conversar sobre a nossa jornada de cinema. Está sendo bom. Um dos principais objetivos da caminhada do amor é permitir que os casais se comunicam mais, se conheçam mais, porque nós temos encontrado uma grande dificuldade naquilo que é a comunicação, a transferência de informações de um casal, de um parceiro para o outro. Nestas províncias, como nas outras, a caminhada proporcionou uma oportunidade para que os casais e solteiros refletissem sobre o amor inteligente, explorando formas de construir e manter relações saudáveis e gratificantes. Na província de Bengala, a caminhada do amor também trouxe momentos especiais e significativos para os casais e solteiros que participaram. Quando a minha esposa convidou, eu estava assim um bocadinho cético, porque eu sou mais introvertido, ela é mais introvertida, consegue referir esses momentos com mais facilidade. Mas estamos a pôr aqui a refletir, principalmente levar a 25 anos atrás, quando nos casamos, e trazer para o dia de hoje momentos que nós já podemos até esquecer. Há questões aqui que eu pensei que eram fáceis de responder, mas não. Estamos a pôr a refletir e a pensar. Isso é bom, porque ajuda na união do casal. Similarmente, na província do Soio, no Zaire, as celebrações marcaram o evento com o mesmo ênfase no amor e na união. Tem sido uma boa experiência, porque dá para nós nos avaliarmos mais. Bom, mesmo que estávamos aqui já com algumas perguntas, parece uma simples pergunta, mas dá para nós avaliarmos com sinceridade se tem ou se não tem algo que ainda se tem. Então, é o momento ideal para poder... E acertar. E acertar o expor. É um evento que nos tem mostrado, que nos mostra que vale a pena reservarmos esse tempo para a nossa família, para então sabermos mais. Porque às vezes nós pensamos que está tudo bem no relacionamento, às vezes não está bem. A Caminhada do Amor provou a ser uma iniciativa valiosa, promovendo a união, o amor e a compreensão entre as pessoas. Um evento que permitiu que muitos casais se desligassem da rotina diária e se dedicassem integralmente um ao outro, refletindo sobre o seu relacionamento, suas aspirações e sonhos compartilhados.